Hotline Music Mesmo com boicotes cá na banda Não me tiro dessa estrada O mambo é muito forte Porque vem mesmo da alma Um ralo aquela baby Que sempre é mostrar que ama Hoje, tô tipo o Boceici Tô a remar contra a maré Amanhã na MTV Quem cá vive sem te ver Nesse mundo escuro e frio São nos filhos que a gente vê brilho O governo não emprega Manos vivem com gatilho Mildas engravidas Antidade e adolescência Manos de 14 fazem crime com abundância Em quem vive com rapazes já tá fardo E paga fiança O registro criminal Já passou da relevância A polícia chega e mata A madrugada e não te espanta Bairro mais sangrento que eu penso das vossas damas Manos dizem pra eu parar Quem vai contar esse drama? Se os rappers lá da banda tem medo de ferir a alma Alguns manos dizem para Mas um gajo não repara Na merda que muitos dizem Porque a cena tá mais rara e a vida tá mais cara Alguns manos dizem para mas um gajo não repara Na merda que muitos dizem, porque a cena tá mais rara E a vida tá mais cara Alguns manos dizem para, mas um gajo não repara Na merda que muitos dizem, porque a cena tá mais rara E a vida tá mais cara Calças largas pra caralho Metade desses whips não chega a fazer Nem a metade do meu trabalho São seis horas da manhã e faz o inverno do caralho A caminho do trabalho Passo mesmo a PM, mas nunca tive um carro Fone nos ouvido, a tua opinião eu não preciso Venho de muito longe, só faltam mais alguns pisos Na verdade, na verdade Eu vou espaçar conhecimentos, mas em forma de arte Eu sou um bobo de DIY sense, MC K, bem companhia com Tupac McGregor Mani se puso K nessa track Quem me ouve vem sente Vida mais transparente que uma bola de cristal Faço rap por amor e pelo mani, meu mano não penses mal As primeiras prioridades é uma fase sentimental Sou um poeta, não é rapé, eu quando pego o microfone É uma cena boi fatal Manos se perguntam que alguns mano dizem para Mas um gajo não repara Na merda que muitos dizem porque a cena tá mais rara E a vida tá mais cara Alguns mano dizem para, mas um gajo não repara Na merda que muitos dizem porque a cena tá mais rara E a vida tá mais cara A rotina é sempre a mesma Longe dos falsos, mesmo os pradas, nova dama E a ponte é sempre a mesma E esse é um bairro criminal Que na rádio que na rádio vai tocar Que nas festas vão tocar Manos querem música que faz o people saltar Vão me desculpar, eu faço música a pensar Numa sociedade que tem muito pra mudar